Nós somos seus médicos, seus dentistas, seus políticos, seus advogados, seus youtubers. Nós somos seus pedreiros, nós somos seus pintores. Nós vivemos com vocês, nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. Como a gente falou, você foi um dos primeiros ou o primeiro senador da comunidade LGBTQIA+, assumido. Quando você se candidatou, você já era assumido, igual você falou, você não escondia de ninguém, você já era. Você acha que para um político se eleger sendo gay é mais difícil por causa da família tradicional brasileira ou não? Olha só, eu sou do Estado, que é o Espírito Santo, que é um Estado conservador. É um Estado que tem esse estereótipo, a sua grande parte é um Estado conservador. Mas, em determinado momento, a população capixaba viu, entendeu que a orientação sexual não seria o fator determinante para ela eleger um senador. Tanto é que eu fui o senador mais votado no Estado do Espírito Santo. Então, a população capixaba, ela entendeu isso. E eu acho que os atos falam mais que as palavras. É claro que eu não tenho dúvida de que daí a importância de nós termos esse comportamento em que você fale, em que você fale ele nos espaços públicos, nas faculdades, nas comunidades de base, na igreja, na família, na sociedade, para que as pessoas, aos poucos, elas entendam que todos somos iguais perante a lei. E para que isso seja normalizado, como eu almejo que seja. Então, na minha posição lá, veja, eu tinha lá uma função de delegado e professor, como eu falei, duas funções preconceituosas, e tinha minha orientação sexual. E a população falou assim, não. Eu sofri, durante as eleições, ataques homofóbicos, sim, dos candidatos adversários, falando assim, é esse o tipo de família que você quer que nos representem? Foi uma coisa que eu... indescritível de falar da dor disso, que jogam pesado nisso. Mas eu fiquei assim, e não falo isso por vaidade, mas falo assim, poxa, quando eu vi assim, logo em seguida, a apuração dos votos, eu tive 1.117.035 votos, mais do que o governador. Eu falei assim, cara, essa é a recompensa do seu trabalho, da sua forma de agir. Mas eu volto a falar e eu concordo com você. É necessário que quem ocupe cargos, funções, postos, tenham a dignidade de, em determinado momento, falar sim, falar sobre isso. Porque é totalmente diferente. É mais fácil você ter um comportamento tacanho, comedido, tímido, para passar uma falsa impressão ali. Esse é um caminho mais fácil. Como? Tá falando isso de alguém ou não? Não, eu tô falando isso assim, eu respeito muito o momento, o timing de cada um. Como eu te falei, eu fiquei 26 anos, não me permitindo ter uma relação. Hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu tenho dois sobrinhos que são gays. Tem dois sobrinhos gays? Tenho, dois sobrinhos. E que eles assim, se assumiram, eu tenho 12 sobrinhos, dois são gays. E que eles se assumiram com, acho que com 16 anos. Mas por isso que eu acho, Matheus, acho que uma das melhores virtudes do ser humano é a gratidão. Não é questão de olhar para um retrovisor, mas quantas travestis pagaram com a vida, com a sua integridade física, para que eu estivesse aqui. Então pagam até hoje, né, Fabiano? Até hoje, até hoje. Até hoje, eu não tenho dúvida. O que você faz para a nossa comunidade? Olha, eu tenho, assim, tem inúmeros projetos de lei, já apresentei, só que a gente tem que saber, assim, o momento... Eu tenho aprendido isso aqui. O momento adequado. Vou exemplificar para quem estiver acompanhando. Todas as conquistas da população LGBT gay a mais não se deram pela via adequada. Qual é a via adequada? O legislativo. Por isso que isso é de extrema importância de você estar aqui. Hoje eu falo para todo mundo. Olha, filia-se a um partido, habilite-se, tenta, vai na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, ou como prefeito, ou como governador, ou como deputado, federal, senador, presidente, não importa. Mas a gente tem que entender, por exemplo, direito à adoção, direito ao casamento, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão por morte, direito a doar sangue, direito ao nome social, criminalização da homofobia. Todos esses direitos não se deram pela via adequada. E isso é muito grave, porque você fragiliza esses direitos. Elas se deram pela via inadequada, que foi a via do Poder Judiciário. Por que isso é muito delicado e é muito preocupante para mim? Porque hoje você tem uma composição do Supremo Tribunal Federal. Amanhã você pode ter outra. Então, esses direitos, eles acabam sendo um tanto quanto fragilizados. Por isso que eu acho que foi o ano passado, ou retrasado, que eu consegui, nesse governo, que fosse divulgado as cores do orgulho LGBTQIA+, no Congresso Nacional. Então, aquilo foi... E eu fiz questão de ir lá para frente, com o Rodrigo e o Gabriel, porque aquilo foi de um simbolismo tão forte para mim, que é você entrar num espaço, numa casa de leis, que sistematicamente fecha a porta para a população LGBTQIA+. Mas você tem que saber, por exemplo, eu já apresentei alguns projetos da população LGBTQIA+, para garantir esses direitos, que já estão no Supremo, em lei. Mas eu sei que aqui, esse terreno, você tem que ver qual o melhor momento para você dar um outro passo. Onde que vai para passar? Vai para uma comissão? Esse é o momento? É melhor segurar? É melhor não apresentar agora? Você tem que saber fazer isso. Qual é o time para você não pecar, vamos dizer assim? Às vezes a gente pode ter... Eu tenho aprendido isso com pouco tempo, porque eu nunca fui político, mas às vezes o ótimo, ele é inimigo do bom. Eu queria muito que todos esses direitos que eu falei já estivessem em lei. Mas só que eu tenho que saber qual o melhor momento para que isso possa avançar, para que a gente possa ter um processo legislativo que seja mais inclusivo, mais plural, e que reduza essa desigualdade. Ontem eu estava entrevistando a Erika Hilton, o senhor conhece ela? Sim, perfeitamente. E aí ela me falou assim, que no estado de São Paulo a gente tem uma lei contra LGBTQ e fobia, só que a gente não tem no Brasil. Por que a gente não tem no Brasil, por exemplo? É isso que eu estou falando. Existem vários, existe o Estatuto da Diversidade, existem vários projetos de lei, existem iniciativas. O problema é você dar andamento a isso. Aqui existem projetos de lei que tem 20 anos. Então, quando se tem um terreno fértil, em que você tem um acordo, para que você aprove ele em uma comissão ou no plenário, que vai direto para a Câmara, já acordado, que vai passar para ser a sanção, e se o presidente vetar, derrubar o veto, é uma coisa. Agora, se não, não adianta. Você pode apresentar, por exemplo, 100 projetos de lei. Se ele ficar engavetado pelas comissões, você não vai ter efetividade nenhuma ali. Então, eu acho que é tudo momento de você analisar o melhor momento para você dar segmento a isso. E eu tenho conversado isso até mesmo com vários integrantes da população LGBTI a mais, para a gente ver qual é esse momento. Tem dia aqui falando, não, olha, vamos ter cautela com relação, não pode entrar isso. Estatuto das Famílias, Estatuto da Diversidade, como você vai fazer isso? Porque aí é um estatuto, é um ordenamento muito maior, que engloba vários artigos, que aí você pode inserir todos esses tratados. O processo legislativo no Brasil, ele é muito longo, ele é muito moroso, mas ele é ágil e célere quando há interesse que seja aprovado da forma mais rápida possível. E isso que é o momento que você tem que analisar o contexto político, esse terreno sendo fértil para você estar apresentando esses projetos. Ô Fabiano, não é importante, então, por causa disso também, a gente sempre, a gente que é da bandeira LGBTQIA+, a gente sempre votar em qualquer cargo, pessoas também dos nossos, porque daí sempre é mais fácil para andar, como é que eu posso explicar isso? Porque daí a gente tem, porque é um exemplo, às vezes uma pessoa vai lá com um projeto, aí a bancada de não sei o que, de não sei o que, ele vai lá e veta. E aí a gente não tem pessoa suficiente para aprovar os nossos projetos. Por isso que é importante a gente ter sempre candidatos, aliados, não? É, eu não tenho dúvida que isso é de extrema importância, que é aquele local de fala. Eu vou te dar um exemplo. Você vai lá, que homens e mulheres são iguais sem direitos e obrigações. 52% da população brasileira é de mulheres. 52%. Mas dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente esse daqui, o Legislativo. Eu estive em Mato Grosso do Sul, antes da pandemia, dos 24 deputados, nenhuma mulher. Olha só, nenhuma mulher. Daí se você fizer, esse é um recorte, mas se você fala assim, quantos gays tem? Quantos integrantes da população de LGBTQIA a mais? Quantos negros? Então, às vezes, isso se aprofunda cada vez mais. Daí a importância, efetivamente, de você eleger pessoas que tenham esse conhecimento, esse local de fala. Porque hoje é mais do que... Hoje eu tenho aqui um excelente relacionamento, por exemplo, com o senador Paulo Paim, que é um eterno, um aguerrido na defesa dos negros. E que está ali. Mas ele sabe como que isso é caro para aquela população. Eu tive, por exemplo, antes da pandemia também, em Salvador, 85% da população de Salvador são de negros e pardos. Mas nunca elegeu um negro ou pardo para ser prefeito. Daí a importância hoje da representatividade, da população entender, desses jovens, da população LGBTQIA a mais, se habilitarem, entrarem no partido, votarem candidatos. Porque é óbvio que quando você está aqui, em um local de fala, eu vejo como que... Muita gente me pergunta se você já sofreu algum preconceito no Senado? Nunca. Muito pelo contrário. Mas também eu acho assim, os atos falam mais que as palavras. Muitos senadores ligam para mim para perguntar como que eu vou votar determinado projeto. O que falta mesmo é na hora de ter esses projetos de lei de interesse da pauta, ele não pensar na base eleitoral e pensar efetivamente na redução da desigualdade como premissa no artigo 5º capítulo da Constituição Federal. Mas eu acho assim, de extrema importância, imprescindível, que a população LGBTQIA a mais vote em candidatos que efetivamente, efetivamente, irão representá-lo. Fabiano, muito obrigado. Eu sou seu fã. Que bom termos você aí, que tenhamos mais Fabiano aí na política. E muito obrigado. Eu adorei. Eu também. Eu só queria finalizar, Matheus, assim como eu sofri muito dentro de casa, com esse conflito, hoje, se alguém tiver, se alguma pessoa estiver me ouvindo, eu queria fazer um apelo. Se você tem um filho, um irmão, um sobrinho, um parente, que é LGBTQIA+, ame incondicionalmente. Acolha. Porque a pior violência, para mim, é aquela que ocorre dentro de casa. E são jovens que são expulsos de casa, que não têm oportunidade de emprego, que não têm saúde pública, de qualidade, que são subjugados, humilhados. Então, eu queria finalizar com um trecho de um filme que eu assistia muito tempo atrás, que no final ele falava assim, as pessoas perguntam quem nós somos. nós somos seus médicos, seus dentistas, seus políticos, seus advogados, seus youtubers. Nós somos seus pedreiros, nós somos seus pintores, nós vivemos com vocês, nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. E eu acho que é isso. Contem comigo incondicionalmente na luta para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva, mais plural. Veja no coração, eu adorei conversar com você. Eu também adorei. e volte mais vezes. Com certeza. Beleza.